Olha essa história que eu vou contar agora. Olha essa história que eu vou contar pra você. Bingo clandestino. Bingo não pode. Então o pessoal tem o bingo clandestino. A polícia baixou lá, prendeu todo mundo. Aí o cara falou, posso fazer uma ligação? Vou ligar pra minha advogada. Só um minutinho. Alô, doutora? Passa aqui, me ajuda que eu tô... Casa caiu. A doutora falou, tô indo aí. A advogada foi presa. A rapaziada tava no bingo. Maquininha e tal. A polícia chegou. O cara chamou a advogada. A advogada chegou e falou, ninguém toca no meu cliente. Aí o policial olhou e falou assim, pera um pouquinho. Eu conheço você. Eu conheço... Eu já vi... Só um minutinho, me dá seu documento aqui. Ela, por quê? Dá seu documento. Eu tô achando que você é foragida da polícia. Bingo. Com o perdão da redundância, que era um bingo clandestino. Bingo. O policial acertou em cheio. A mulher era foragida. Ela tinha uma condenação por homicídio. Ela foi lá pra salvar o cliente e acabou presa. Roda a reportagem. Vamos ver. Uma advogada contratada para evitar que os clientes fossem presos. E no fim da ocorrência, ela foi a única levada para a cadeia. A Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba montou uma operação para desmontar esse bingo clandestino no bairro Alto. Os policiais civis conduziram seis pessoas responsáveis pelo bingo clandestino para a Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba. A todo momento, eles se diziam inconformados com a operação e afirmavam que chamariam uma advogada. Quando a profissional chegou na delegacia, os policiais tiveram uma surpresa. A mulher responsável pela defesa dos proprietários do bingo era uma criminosa, condenada a 12 anos de prisão por homicídio. Manuela Guedes Santos foi julgada em 2015 pelo homicídio de João Eduardo Jeremias. O jovem, à época com 27 anos, foi morto com três tiros na cabeça em outubro de 2005, na cidade de Paulínia. Ele era amante da advogada e pai de um filho gerado desse relacionamento extraconjugal. A justiça entendeu que Manuela foi a mandante do homicídio. Desde a condenação, em 2015, ela guardava os recursos da justiça em liberdade. O mandado de prisão acabou sendo expedido no último dia 30, agora do mês de março, e veio para nós aqui na delegacia na última sexta-feira. Então, é assim que ela compareceu no local, o investigador rapidamente lembrou que tinha um mandado de prisão, que tinha chego aqui à delegacia, e acabou dando voz de prisão a essa advogada e dando cumprimento ao mandado de prisão.